Por que você se ajeita tanto, hein? Pra ficar apresentável. Apresentável? Que isso, você é linda! Você acha, Luiz? Por que será que mulher é tão insegura, né? Ah, você vai perguntar isso pra mim? Eu achei até que isso passasse com o tempo, mas pelo visto não, né? Imagina! Isso não tem idade. Luiz, olha, a gente precisa sempre estar ouvindo que tá bonita, cheirosa, bem vestida. E mesmo assim só acredita se receber uma dúzia de rosas vermelhas por dia. A gente já tá indo, tá? Não vai demorar não, né? Não vou não, mãe. Ai, é mesmo, deve ser muito bom receber flores, cartõezinhos, bombons. Eu nunca recebi. Vai me dizer que você nunca namorou, Luiz? Já. Mas ele foi embora do Brasil. E foi paixão? Não. Paixão, paixão. Mesmo eu só senti uma vez. Mesmo assim ele nunca soube. Ah, vira aqui. Deixa eu ver. Tá linda. Maquiagem, isso. Um pouco de batom. Tá bom, tá bom. Pronto. Fez a bonitinha desse jeito, logo logo você descola alguém. E se bobear, vai rolar ainda hoje. Preparada? Uhum. Então vambora. Respira fundo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sabia que o doutor Fais tinha comprado a academia para dar para a filha dele, mas nunca imagino. Bom, a história não interessa mais. A comércia eu quero ter com você. Bora outra. Jona, por que você vive fugindo de mim? Será excesso de pretensão ou... Eu tô olhando nos teus olhos que você também tá... Você não é pretencioso, Hugo. Você é um... Você é um louco. Para. Não, 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 não. Eu fico pensando em nós dois. Você é um louco. E aí Você é um louco.